Eu também. Também. Como é a galera do Platão 11? Expert. Expert. Olha que deu o link. Aí ó. Expert do Lewandowski. Qual sala que é? Começou, não começou? Qual que é a senha da sala? Não, tá offline. Fox 3, mano. Começou, agora começou. Cadê o link? O que que vale na HGT? Eu não lembro. Começou não, Daniel. Começou. Começou, ela é atrasada mesmo. É a K47, M416. Padrão, né? É. Derrubou, caiu a sala? Que sala que vocês estão aí? Não é a mesma? Eu acho que caiu. Não. Cadê o... Cadê o... Cadê o link, ô puta? Manda pra ele lá, Daniel. Eu tô no celular. Cara, se eu mandar vai aparecer pra mim mandar... Pra ele fazer, não é a mesma. Vou ter que abrir outra. Deixa que eu mando. Manda aí. Tá me vendo? Mas tá offline ainda. Deixa eu entrar aqui no Facebook, no YouTube. Que bosta. Não, ele tem um atraso. Uma notificação. Ó, estamos ao vivo. Pra mim não chegou ainda. O que foi do céu? Atualiza então. Tem pisca-pisca até nos fones do homem, né? Carnaval Tu gosta, tu gosta Pega novo, eu mandei lá É o link, pega lá É o que tem pra hoje Olha esse cara Isso, seu norte, seu sossego, seu oposto Ah, o Luciano mitando Uma velôzinha na cara Suave Suave, tipo uns 30 Vai compensar o deckland A equipe bravo venceu Ah, você tem que pôr o deck Início da rodada Bomba na área Boa, Luciano, bora A bomba foi plantada Respaula, respaula, respaula A equipe alta venceu Que belo tiro Início da rodada Bomba na área A bomba foi plantada Desceu esgoto A equipe alta venceu Boa Início da rodada Fala aí, Daniel Live on Bomba na área Por quê? Fala live on aí Na sala Bomba na área Bomba na área Bomba na área Bomba na área Bombawegen Bomba na área Bomba em した Buraco, buraco. A bomba foi plantada. Ele escreveu que não tava passando nada, mas ele conseguiu. Ah! Vai dar pra o lag. Equipe Alpha venceu. Que belo tiro. Inicio da rodada. Sim. Bomba na área! Puxou, puxou. Tá bom. Tem um inus respawn nosso. Já tomou, já morreu. Vai. Caralho, esse lagzinho. Tá aqui, ó. Equipe Alpha venceu. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Colou o esgurto. Peguei. Tem uns mano roxando, hein? Ganada! Vorão! Entrou, entrou. Entrou, entrou. Esgoto, esgoto. Esgoto. Entrou, esgoto. Entrou, esgoto. paredão não tem baixo no esgoto tem paredão para o paredão também chovei vim falei que tinha paredão pronto pronto Luciano separei a bomba foi plantada coloque os lauches depois não 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 8. 10. 11. 11. 12. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 20. Inimigo atingido A bomba foi plantada A equipe Alpha venceu Filhos da mãe do caramba Início da rodada Início da rodada A bomba foi plantada Plantou B Expert Eu não li não, não li não, não deu pra mim ler não A equipe Alpha venceu Dá um moderador Pra vivar assim Coloca aí na descrição Que a live tá on Lá no nome da sala também Acho que a Luciana tá off Novidade Novidade Não deu Vivas, põe o nome da sala lá A R7 Colocou já Beleza E troca mapas Falou pra ele Ele já troquei O Zeca tá comigo Fica com os nativos Vivas Não, deixa os caras tão juntos no mesmo plano Estão jogando bem com a gente Vão voltar Só da F5 Da F5 então Vivas Bora Quero encher Quem já viu o fã de graça Ixi, a Milk É que ela não tá na dela, né Dela Futs Abusei meu sobrenome Tá na conta do amigo nosso Abusei meu sobrenome Fica aqui Nossa, eu equipei e vim de padrão Se eu voltar eu não entro mais, né Entro na próxima, rodada Início da rodada Nossa, pode sair Vai voltar Viajei, não, eu viajei, viajei Não sei que tava de padrão Olha, vem um teco já, lá em cima Vem um teco lá em cima Sai, sai, sai Luciano, tem um aí Bem onde você tava marcando Aí, ó, no duto, Luciano Pessoal, tem um no duto, hein Tá ali, ó Isso, boa Ai, duto, duto Duto, eu falei, ele tá de sniper Tá duto, Daniel Tá ainda Daniel, olha ele em cima Deixa ele, deixa ele Tempo de vocês Tá duto ainda Tá duto Tá duto Olha, cuidado Ele tá duto Aí, ó Início da rodada Devei 286 de dano A equipe bravo venceu Da onde? Da lá do respaw O meu foi O seu eu não sei 286 286 numa K47 Foi na cabeça, não? Foi na cabeça? É normal É só um comentário, meu jovem Tocou muito lag Tá duto Tá duto Tá, resta Tá, resta Tá, resta Aí, tem um aí, vem Sei não Eu peguei Do duto Não tem não A equipe alfa venceu Isso aqui, ó Será Bom trabalho! Negativo da rodada! Bomba na área! Meu deus, pistolado! Tá red aí no meio. No expert, na sua frente vai aparecer. Máscara bonita! Caralho do seu eu não tô à frente ainda. Tô na tela da Miyuki. Já vai a Miyuki. Ela é mito. Os Costa Carro? Costa Carro. Mais um Costa. Desiste. Duto! Duto! Costa! Duto! Tem 3 lá! Tem 3! Hora do show! Frente! Tem mais! Vai aparecendo o Dutinho lá! Costa! Hora do show! Boa! Boa! Boa pra caralho! Ficou muito lá! Inicio da rodada! Nice clip! Bomba na área! Ah, que isso! Tá no carro! Trava! Me permite a gente jogar! E eu desviando aqui. Não vou detectar a Durner. E o respawn deles! Quatro Agora acabou o lag Quatro já Aonde eu vou Aí aonde Mas para o nosso Mas para o nosso Um deles né Vai Escuta eu atirar Pera aí Tá aí em frente Mas eu vou Faleceu Início da rodada Estão vendo Duto Marca Duto Alguém Dá uma Fica pesado Um pouquinho Que isso A bomba foi plantada Calma Tá pelando Não tá aí não Acho que ele desceu frio Tá no Duto Regressa Regulou Rebele o tiro É Duto rapaz Início da rodada Tá camuflada Tá camuflada Aí pô Ha 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 Pelare a sua vida Tem esse número do lag Que deu Que agora que nem o tiro Eu vi levar Já apareceu direto Você morreu Sai Sai Carro Tá o sniper Sempre Perto Perto Ah já é Tá lá Vivas Desce Desceu Desceu o respawn Desceu o respawn Vivas Falei que ele tinha descido o respawn Ó o Vivas Não tá aqui É a Mewk Tá no Vivas É Início da rodada Cê tava marcando legal ali Ele passou um pedaço Não chique Ó o K palavras A equipe Alfa venceu! Meu belo tiro! Cuidado! Inicio da rodada! Olha esse deck flex! Acertou, mas levei ele também! Expert é boa! Respawn deles, é! Respawn deles! Lá no nosso! O adulto! O adulto! Lota! Inicio da rodada! Granada! R U S S R, 2018 N, U S Estão Barçalagers U S Expert, estava ae Pega o camera Santos Vai falar que segurou só pra dar PT. Tá de fall. No respawn, saiu. Pistola, Luciano. Ixi. Porra, Luciano. Vai em cima. Vai lá, tá lá. Vai descer aí, ó. Acho que já desceu. Eu acho que já, também, deixa eu ver. Não, não desceu não. Vai devagarinho. Guerra de cego. Tá de boa a carne. A gente só corre aqui, tem quantos deles? Dois? Olha só. Dois. A bomba foi plantada. Aca a mão, expert. Na live, já dá pra ver que você tá ali, gente. Vai lá na outra. Vai lá na outra. Vai lá na outra. Quase, quase, hein. Valeu, valeu, valeu. Você não fez barulho. Não é que podia dar aquela erradinha, né, de... A equipe bravo venceu. Daí aquela erradinha, de ful. Início da rodada. Dois carros. Dois carros. O respaldo deles tem um red. Eu errei tudo. Deu uma lagada aqui. Subiu a escada. Subiu a escada, acho. Não tem nada ali, Dani. Deixa eu subir a escada. Subiu a escada. Viva, marca essa porta, hein. Dani. Fica na outra porta que eu olho aqui. A bomba foi plantada. Boa. Que insistência. Dani, sai. Tá. Subiu. Boa, boa. Boa, tem mais um, tem mais um lá. Tem mais um lá. Vai no lugar, na caixa. Vai ter na época. Boa. Boa pra caramba. Início da rodada. Vocês estão gravando aqui. Inimigo atingido. Vai, meu Deus. Inimigo atingido. Oi. Daqui a pouco. Eu estou gravando aqui. Vai em cima na escada. Bem no caracol. Corra. Estou no caracolzinho. Vivas. Carro tem. Tem um no carro. Meu fone desligou. Boa. Fosca sem fone. Você está ouvindo a gente, Fosca? Duto. Duto, Fosca. Lá. Apareceu. Duto vai sair. Lá na frente. Tem mesmo. Na reta. Olha aí. Jogou bomba. Volta. Volta. Conseguiu ver. Tá. Voltado. Tá vindo. Tá aqui, ó. Na caixa aí, ó. Vai subir. Fica aí. Subiu. Ah, velho. Início da rodada. Ganada! A bomba foi plantada. Dois as... Pau. Na carne tem dois. Na carne tem dois, Fosca. Plantada na carne, mas vai descer todo mundo. Aí, aí também. Entendi. Dois restos. Eu vou virar essa porra, rapaziana. Os caras tão vindo de dois lá por cima Mas eu tô sozinho, alguém marca lá a portinha Quase levou os dois Essa bala aí Tem mais um Nossa, cara, eu tô em dois Tem um frigo só lá em cima Tem um frigo lá em cima A bomba foi plantada Tá muito ruim, vou ver se dá uma melhorada Se eu tiro Não, é parceiro Eu vou descer A equipe Alpha venceu Início da rodada E aí Corre, corre! Corre, corre! Não deu tempo! BOMBADA AÁREA! Matou, ta red! TACAR! Filha da p***! A equipe bravo venceu! Início da rodada! Desculpe! Desculpe! Granada! A bomba foi plantada! A bomba foi plantada! A equipe alfa venceu! Início da rodada! A bomba foi plantada! A bomba foi plantada! Vai sair, pai! Vai sair! Está entendido! A equipe Alfa venceu Que belo tiro Bom trabalho Acho que ninguém merece Coloca o pau Acabou ai pra mim entrar? Acabou sim Acho que já vai Vai Acho que é uma Sexta apelha você já vai por lá Que mapa vocês querem? Coloca Piazza, sei lá Vou mandar um lado É Fox 3 assim né? Maiúsculo Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A equipe brava o venceu. Início da rodada. Ele é sua mira! A bomba foi plantada. Já plantava. O cara morrendo ali. Sim! Eu vou escoltar vocês aí. Eu vou escoltar. A bomba foi plantada. Já plantava. Mas lá. Mas lá! Na onda plantada. B. Busca plantada B. Hotel. Em um e no hotel. Um deguinho. Aí! Passou! A equipe Alfa venceu! Apareceu ontem no CF lá. Início da rodada. Certo! Bom trabalho! A bomba foi plantada. A equipe Alfa venceu. Que belo tiro! Início da rodada. Desculpe! Obrigado! Negativo! Mia! Desculpe! Míri! Perdona! Futuro! TEM TO eurem potente! A bomba foi plantada. Sentou na A vei. A equipe Alpha venceu. A equipe Alpha venceu. Jardim. Sentou na roda. Inicio da rodada. Ele levantou. Jardim. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Terrigo atingido. Inicio da rodada. A bomba foi plantada. Inicio da rodada. A equipe Alpha venceu. Desculpe. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Tenim. Um. Um. Tem que mudar esse estado Então eu vou mudar logo Depois que você foi casado É difícil você assumir alguém Em público A única que eu queria Assumir não me quis Que é o Lucas Ou Fusca Minha Fusquete Preciso de coisa Quando? Gustavo tá poético no Facebook Gustaveira, Gustaveira Gustavo também parou de logar um pouco Que ele tá trabalhando Só loga pra ganhar presença diária, eu acho Tá, vamo lá Nesse delta aqui, toda a sala que tiver cadeada é essa sim Aí só entra quem já sabe jogar, tá ligado Sabe as regras e tudo mais Coloca a piada que entra gente Aí você troca de mapa Nossa Eu nem tô mais aparecendo Luciano Que bom Concordo Tá tudo embaçado Não, melhora a qualidade aí pra você Tá tudo Tchau. Que tato sem óculos. Porra, amigo, você jogando assim. Você joga desse jeito, querido. Sem óculos e mata desse jeito, cê é louco. Não joga mais óculos, não. Pô, ninguém entra. Eu não sento 40. Vamos invadir a sala dos outros, então. Pode ser. Pode ser. Até que o Vivace deu uma upada rápida, né? Para, amigo. Deixa eu ver o negócio. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A equipe brava o venceu. Início da rodada. Que isso, velho. Olha o cinto que eu tomei. A equipe brava o venceu. Início da rodada. Olha aí. Que estado de hacker, velho. Vai se fuder. A bomba foi plantada. A equipe alpha venceu. A equipe alpha venceu. Início da rodada. Só toma outro cinco. Esse cara eu saio. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. O que é isso? A bomba foi plantada A equipe alpha venceu Que bonito Inicio da rodada Ah, tá de hack esse cara Esse Pandóvis Tomei 3 singles direto A equipe bravo venceu Tomei esse cara Inicio da rodada Rainha da pista A equipe bravo venceu Eles vão me pegar e eu tava off Toma lixo Caralho, expert Acho que ele ficou indignado agora A bomba foi plantada A equipe bravo venceu Esses cara velho Não é que fidei Responde, responde A equipe bravo venceu A equipe bravo venceu A equipe bravo venceu Inicio da rodada Inicio da rodada Ouvi A equipe bravo venceu A equipe bravo venceu A equipe bravo venceu É A bomba foi plantada. A equipe bravo venceu. Início da rodada. Demi. Inimigo atingido A bomba foi plantada O cara sabe a senha, entra só pra zoar Inimigo atingido Inicio da rodada Ele me viu e saiu de perto O leg maldito Inimigo atingido Granada Inimigo atingido Ela venceu Inicio da rodada Inimigo atingido Inicio da rodada Inicio da rodada